Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e refluxo de forma 100% natural e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre gastrite atrófica. Não perca! A gastrite atrófica é uma doença caracterizada pela inflamação crônica da mucosa do estômago, em que ocorre a perda das células que formam as glândulas produtoras do suco gástrico. Essas células são substituídas por outros tipos de células parecidas com as células do intestino. A gastrite atrófica representa o estágio final da gastrite crônica e ela pode ser de origem infecciosa, quando ocorre pela infecção da bactéria Helicobacter pylori, ou de origem autoimune, quando o próprio organismo cria anticorpos que atacam as células da sua mucosa. Em ambos os casos, os sintomas da gastrite atrófica são os mesmos da gastrite crônica. Porém, os pacientes que têm a gastrite autoimune ainda costumam ter a anemia perniciosa. A pessoa que sofre da gastrite atrófica, ela sofre também com a baixa produção de ácido no estômago, porque as glândulas que produzem o suco gástrico são atacadas e atrofiam. Além disso, essas pessoas têm mais chances de desenvolver úlceras, porque ocorre o afinamento da mucosa do estômago e diminui o efeito protetor. Há também maiores chances de desenvolver câncer de estômago, devido às alterações que ocorrem nas células do estômago, que elas passam a ser reproduzidas como se fossem células do intestino. Esse fenômeno é chamado de intestinalização do estômago. Gastrite associada ao Helicobacter pylori. A infecção aguda pelo Helicobacter pylori normalmente é caracterizada por sintomas de dor epigástrica, estufamento, náusea, vômitos, flatulência e mal-estar. A persistência da bactéria Helicobacter pylori no organismo da pessoa pode evoluir para uma gastrite crônica, que pode ser assintomática, ou seja, sem sintomas, ou então manifestar dor gástrica e raramente náuseas, vômitos, até mesmo anorexia e perda de peso significativa. Com o tempo, ainda podem se desenvolver sintomas mais graves, como úlceras e câncer gástrico. Gastrite atrófica autoimune. A gastrite atrófica autoimune é primeiramente relacionada com a deficiência da vitamina B12, chamada de cobalamina, porque quando a pessoa possui esse tipo de gastrite, a vitamina B12 não é absorvida adequadamente, devido à deficiência de uma substância chamada fator intrínseco, que ela deveria ser produzida pelas células parietais do estômago, porém essas células foram atacadas por anticorpos. Essa doença traz soeira e a sua evolução é lenta. A deficiência da vitamina B12 pode causar alterações no sangue, no sistema gastrointestinal e também no sistema nervoso. Existe uma relação direta entre os casos de gastrite atrófica autoimune e a anemia perniciosa. E algumas pesquisas científicas ainda indicam que quem tem gastrite atrófica autoimune tem mais chances de desenvolver o hiperparatiroidismo. Na gastrite autoimune, o organismo cria anticorpos contra as células parietais do estômago, que são as células responsáveis pela produção do ácido gástrico e do fator intrínseco, necessário para a absorção da vitamina B12. Em alguns casos, verifica-se inclusive a presença de anticorpos anti-fator intrínseco. Perigo. A gastrite atrófica e o uso de inibidores da bomba de prótons, os famosos prazoides. O uso de medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago também é um fator de risco no desenvolvimento da gastrite atrófica. Antigamente, isso vinha descrito na bula do medicamento, entre o rol dos efeitos colaterais. Hoje em dia, dificilmente você encontra isso na bula do medicamento. Para amenizar isso, eles alteraram a descrição de gastrite atrófica por desenvolvimento de cistos glandulares gástricos, que fica uma coisa mais difícil de ser percebida. Em alguns medicamentos, eles simplesmente não citam mais esse risco. Apesar disso, existem diversos estudos científicos que indicam que o uso prolongado por mais de 15 semanas pode sim iniciar um processo de desenvolvimento de gastrite atrófica e também alteração nas células parietais no estômago com o uso desses medicamentos. Vamos ver agora uma apresentação rápida sobre esse assunto. Essa é uma apresentação sobre gastrite atrófica. Aproveito para convidar você a me seguir nas redes sociais. Então, no Facebook, TegonJrOficial. No YouTube, o meu canal é TegonJr. E agora também no Instagram, arroba TegonJr. Bom, vamos falar primeiramente da mucosa do estômago, para que você consiga entender. Então, essa é a imagem do estômago. Nesse quadradinho aqui foi feito um recorte da camada. Então, a mucosa do estômago é essa camada, essa primeira camada aqui do interior do estômago. Ela tem um duplo papel. A mucosa do estômago tem um papel protetor, então ela é resistente ao ácido clorídrico e ao suco gástrico. Ela protege o tecido do estômago da ação desse suco gástrico. E dentro da mucosa do estômago, possuem glândulas que secretam exatamente o suco gástrico, então o ácido clorídrico, e as enzimas, como a pepsina, por exemplo. Vou mostrar para você rapidamente aqui a anatomia do estômago. Então, eu só quero que você lembre aqui de três coisas. O estômago é dividido em três partes. Essa parte superior aqui do estômago é chamada fundo. A parte do meio do estômago é chamada corpo. E a parte inferior do estômago é chamada diantro. Na gastrite atrófica, infecciosa, provocada pela bactéria Helicobacter pylori, a gastrite pode evoluir de duas maneiras. Então, ela pode ser a chamada gastrite multifocal, em que as lesões se espalham por todo o estômago. Então, no corpo, no fundo e no antro. Esse tipo de gastrite multifocal costuma evoluir para o carcinoma, que pode se tornar um câncer gástrico. O outro tipo de gastrite que costuma ocorrer com a infecção bacteriana é a gastrite de predominância antral. Nesse caso, a gastrite se concentra na parte inferior do estômago. Nesses casos, é mais comum ocorrer as úlceras no duodeno. No caso de gastrite multifocal, as úlceras normalmente são úlceras gástricas. A diferença entre a gastrite atrófica infecciosa, provocada pela bactéria Helicobacter pylori, e a gastrite atrófica autoimune, que é provocada quando o próprio organismo cria anticorpos contra as células da mucosa do estômago é essa daqui. Então, a gastrite infecciosa costuma ser multifocal. Então, ela pode atingir toda a área do estômago. A gastrite autoimune, normalmente ela é restrita ao corpo e o fundo. Então, ela fica nessa região aqui da metade para a parte superior do estômago. A gastrite atrófica também pode ser desenvolvida pelo uso de medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago, os chamados inibidores da bomba de prótons, popularmente conhecido por prazois. Então, existem alguns estudos científicos. Nessa tela aqui, eu selecionei apenas dois como relevância, mas existem outros estudos que demonstram que o uso desses medicamentos pode sim provocar o surgimento de gastrite atrófica, principalmente durante o uso prolongado. Então, isso serve de alerta para você que utiliza esse medicamento há muito tempo a pensar no risco que você está correndo de desenvolver uma gastrite atrófica. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um like e compartilhar com alguém que você conhece para divulgar os problemas da gastrite atrófica e o risco do uso de medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago. Se você ficou com qualquer dúvida, escreva aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Se por acaso você ainda não se inscreveu no meu canal, não perca tempo e se inscreva agora mesmo para ser informado dos próximos vídeos. Tem vídeo novo toda semana. Eu vou ficando por aqui e... Adeus Azia! Tchau! 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 Tchau!